Três perfumes doces, chamativos, pra você chegar chegando e tomar conta do ambiente. Vem comigo! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixa o seu like, ativa também o sininho de notificação e me segue no Insta, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Insta também. Gente, três perfumes doces, chamativos, que traz esse lado bem libidinoso, bem sensual, aquele perfume meio depravado, aquela fragrância que tem cheiro de segundas intenções, pra você homem que vai pra noites da maldade, você que é casado, tá? Eu tô indicando isso aqui pra casado, agora você que é solteiro, você que seja responsável pelos seus atos, tá bom? Mas são perfumes realmente maravilhosos, só que assim, tem que gostar de perfume doce, não tem jeito, você que corre de perfumes doces, você que corre de perfumes que é muito invasivo, que chama muita atenção, não é o tipo de perfume pra você. Outra coisa importante, todos são perfumes noturnos. Pô, Mati, mas eu quero um perfume assinatura, eu quero aquele perfume pra usar o ano todo, eu quero aquele perfume pra trabalho, escola, faculdade... Não! Esse não é o tema do vídeo de hoje. Porque sempre quando a gente traz esse tipo de tema, aliás, esse tipo de perfume, surge outros comentários, então eu já tô evitando comentários, né, parecidos com esses. Enfim, vamos pra lista que é o que importa. O primeiro que eu quero trazer, gente, é o Wonder of You da empresa Riffes. Perfume árabe só tem um problema. Não tem nenhum site parceiro aqui do canal que eu indique pra você a compra, mas dá uma olhada, porque eu acho que tem no Mercado Livre, tem no Magazine Luiza, Americanas, alguma coisa assim, então vale a pena você comprar. Não tem cupom porque não é site parceiro aqui do canal. Mas o fato é, é um perfume que chama muita atenção e é uma opção barata, gente, do Stronger e Fiu de Emporio Armani. Esse que tá aparecendo aí. É a combinação perfeita de castanha com baunilha, tem um toque meio aromático também, mas é doce, chama atenção e vai bem pra aquela proposta One Million, de Paco Rabanne, né? Impressionante. Uma delícia, chama atenção e lembra, é o perfume importado de Emporio Armani, que custa muito mais do que ele. Aqui uma fragrância em torno, acho que de R$200, R$190. Dá uma pesquisada aí que pode ser que você encontre um preço bem bacana nesse perfume e chama muita atenção. Outro perfume doce, só que essa traz uma pegada mais buze, mais embriagada. Perfume árabe, Kanhá de Latafa. Já fiz desenha completa dele, é só você olhar aí no canal. Gente, isso aqui é... Ele traz uma combinação aqui de tâmaras com nota de âmbar, tem um toque de canela também. Na verdade, não consta a nota de conhaque, mas ele traz muito dessa vibe de conhaque. Essa bebida alcoólica bem embriagada, que na verdade tá muito presente no Angel's Share, esse perfume que tá aparecendo aí, que serviu de inspiração aqui pro Kanhá. Você vai perceber que até o frasco lembra bastante o Angel's Share, que é um perfume que custa mais de R$2.000, e aqui eu acho que R$199. É um perfume que tem um preço bem acessível, e é muito chamativo. Então ele traz essa combinação aqui de conhaque com canela, já bem licoroso, bem chamativo, e um frutado de tâmaras muito presente aqui também. Gente, é bem diferente, é doce, chama atenção, e vale muito a pena também. Esse é o Kanhá, fixando muito bem na minha pele. Ele já fixa muito mais, gente, do que o Wonder of You. Esse perfume, apesar de chamar atenção, ele tem uma fixação mediana de 7 horas na pele. O Kanhá, ele passa das 8, 9 horas com tranquilidade. E o outro perfume que não tem uma gigante fixação, mas fixa bem 7, 8 horas e uma projeção alta, principalmente na primeira hora, é esse aqui, chama Wazer, dessa linha Alnobo, da empresa Latafa também. Olha, eu acho que é a primeira vez que eu apresento esse perfume no canal. Eu trouxe o preto, que é o Amir, eu acho que eu já fiz a resenha do verde também, que é o Safir, o Wazer, eu não havia trago aqui pro canal, só não me falha a memória. Mas é uma delícia, gente. O frasco, nem se fala, né? Coisa linda, coisa fina demais. Também é um perfume que traz um preço acessível, né? De R$199,00. Lembrando que você encontra os dois perfumes aqui, que é o Kanhá e o Wazer, no site da Top Parfum, que eu vou deixar aqui na descrição, mas vai estar aparecendo na tela também. Cara, que perfume também sedutor. Ele não consta nota de bebida alcoólica aqui, mas eu acho que essa junção aqui de canela com âmbar traz essa vibe meio alcoólica que me faz lembrar um whisky. Não chega a ser conhaque, mas ele traz essa sensação alcoólica muito presente assim que você borrifa na pele. Depois ele vai ficando um pouquinho mais cremoso. Tem uma nota de chocolate amargo, tem um toque de hortelã refrescante na saída também. Cara, é um perfume diferente de tudo que eu já conheci. Acho ele, sim, uma fragrância exclusiva que vai chamar a atenção, principalmente porque se trata de um perfume que as pessoas acham que não vão ter sentido assim com facilidade, ele é doce, ele é baladeiro, pode ser que te lembre algum perfume, mas não é definitivamente uma cópia ou uma tentativa de copiar algum perfume de forma específica. Pelo menos não dentro do ciclo de conhecimento que eu tenho de perfumes, tá? Cara, é top. Vale muito a pena por esse preço, nessa apresentação, com essa qualidade e desempenho na pele. pô, vale muito a pena. Vou deixar o link deles aqui na descrição, indico demais pra vocês. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo no coração, valeu e fui.